Você vai conseguir, tá bom? Ó, já tá em sete, viu que melhor que tá? Veio com o meu banho. Tá bem forte, tá? Muito forte, mais que você vai girar, ok? Consegui. Vai conseguir, tá? Sempre sonhei em ser mãe e encontrei no Eduardo um homem bondoso, com os mesmos sonhos e planos que os meus. A gente sonhou e planejou junto ter esse filho. Eu lembro como se fosse hoje o momento que a gente falou, queremos um bebê. Mãe! 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 Ah! 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 Você vem, você vai. Você vem, você vai. Vai, vai. Isso. Vai, vai. Vamos ao menos, tá? Uma a menos, uma a menos. Sempre uma a menos, tá? Uma a menos, uma a menos. Essa não vai voltar mais, tá? Não vai, não vai. Ai, não vai. Uma outra soma menos. Isso aí. E uma mais para a menina. Ai, como não dói, Cris. Ai, gente. Vai. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Ai, você precisa de um glicose para te dar energia? Eu não vou fazer coisa. A doutora vai pedir ele para as meninas. Eu tenho que ir para a vó. Eu não vou. Vai, vai. Ai, meu aberto. Ai, 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 ai. Ai. Vem, filho, vem, meu amor Vem, eu vou conseguir Eu vou relaxar Eu vou relaxar e meu corpo vai se abrir E eu vou te receber Ai, amor Ai, amor Eu sempre ainda tô contraindo Eu tento relaxar Vai sentir a vontade de pegar Você pode relaxar 10 cm Às vezes você tá com óleo Às vezes ela tem um pouquinho de pólo Então eu vou mexer no corpo bem baixo Nos braços mais altos você não sente mesmo Tá? Então tá tudo bem Meu Deus Ai, amor Ó, depois Pra ele tentar se vir aqui, ó Fazer aqui, ó Pra não achar guardado O reposo do teu patrinho Cabe-se aqui, né? Onde você se espera Fica de cócoras Com o tecido que consegue se agarrar e descer Agacha o máscara Não precisa ir até o chão Só agacha e pensa Aí ele vem pro teu quadro Aí ele vem pro teu quadro Coragem, Caio Igual fazer cocô Igualzinho É só a pressão aqui, né? Agora ainda não tá Daqui a pouco que vem a compressão Tá indo? Tá chegando lá Eu acho que eu quero ir pro piscina Pra um piscina Para um piscina Para que eu tô caçando Você vai conseguir Viu? Calma, você vai conseguir Né? Calma Calma Espira devagar O Miguel Espera as minhas contrações, tá? Ai 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 Isso, joga tudo pra baixo Vai lá, Calma Joga tudo pra baixo Fui foguinho Força, banana Eu tô contigo, vai Ai, que lindo Muito dó Morrinha Esqueci Fürf Faz só深 Vamos lá Força Porça Porça Pra um piscina Paola O outro Descansa Respira Faz só contração Por que que não veio? Veio um. Joga tudo pra baixo. Força, faz força, faz força. Faz força. Aqui, aqui, aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Joga ele, joga ele. Não desiste, não desiste. Comprido, vai. Vai que ele nasce, vai que ele nasce. Isso. Vai que agora, vai que agora. Continua, continua, Cauã. Não para. Isso, agora que coroa, Cauã. Vai, com tudo. Isso, Cauã. Isso, Cauã, isso. Mas tem a cabecinha, Cauã, coragem. Coragem que ele sai todinho. Vai, Cauã. Vai, Cauã. Aaaaaaah. 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 Olha aqui, meus amigos. Ai. Olha isso, amor. Deixa só você ficar ele. Meu Deus, olha. Não precisa ficar ele. Nossa, meu amigo. Ai, não precisa ficar. Deixa ele ficar. A doutora está só estimulando ele um pouquinho, tá? Não precisa clampear, Cauã. Eu só preciso ver se ele está bem. Olha, tem que circular no pé, gente. Vamos fechar esse circular, doutora? Meu Deus do céu. Nem pensei. Olha, por isso que ele estava demorando. Ele estava tudo bem. Eu conversei muito com a doula, com a obstetra e com o Edu. Sobre a importância de que, quando o Miguel nascesse, ele permanecesse no meu colo. E eu, de fato, não queria que ninguém chegasse perto dele. Olha, você estava muito parecendo. Olha, o meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você está fazendo xixi? Eu acho que ela está fazendo xixi. Doutora. Você está fazendo xixi? Bem xixi, né? Meu Deus do céu. Oi, amor. Oi. Não está cortando. É difícil mesmo. A tesoura não está fechada. A tesoura parece que está cortando. Cortei. Cortei, nenê. O papai cortou, cortando o nenê. Mãe. Ele é jovem. É. Oi, é o papai. É o papai. É o papai. Oi. 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 Bem-vindo, filho. Quando a pediatra teve que pegar ele para fazer a avaliação médica, eu pedi para o dovo ficar com ele pertinho para que ele não se sentisse sozinho. Não. Deu, né? Dois, seiscentos e cinquenta. Uma tia sabe que não é bom. Quarenta e oito. 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 É isso. Pode? Ah, então pode. Eu estou com oito dia três, né? Ai, filho. Ai, meu amor. Ai, mamãe, querida, mamãe. Vai conversando com ele um pouquinho. Ai, mamãe, eu vou inspirar bem, meu amor. Seja forte. Ai, mamãe, eu queria ficar longe de você. Ai, mamãe, eu queria ficar longe de você. E quando ela constatou que ele estava com desconforto respiratório e precisava ir para eu perguntei, meu mundo desabou, eu fiquei em prantos. Ai, mamãe. Me desesperei. Ele vai ficar lá? Mas ele vai ficar um pouquinho, né? Ele vai ficar um pouquinho só lá, né? Até amanhã mesmo. Até amanhã. É o tempo que ele precisa, não tem problema de amanhã. Ai, filho, fica bem louco. Tchau. 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 Tchau.